Chama Fim Faz o Pix Primeiro, quer tocar nesse corpinho Faz o Pix Primeiro, cê quer me deixar doidinho Faz o Pix Primeiro, quer ficar com esse neguinho Faz o Pix Primeiro, meu nome é real Sobrenome é dinheiro, quer tocar nesse corpinho Faz o Pix Primeiro, cê quer me deixar doidinho Faz o Pix Primeiro, quer ficar com Alancinho Faz o Pix Primeiro, meu nome é real Sobrenome é dinheiro Se ficar me paquerando, desejando esse corpinho Tô fora de casamento, meu negócio é só rolinho Juro eu nunca amei ninguém, esse é o meu defeito Se quiser ficar comigo, faz o Pix primeiro Quer tocar nesse corpinho, faz o Pix primeiro Cê quer me deixar doidinho, faz o Pix primeiro Quer ficar com esse neguinho, faz o Pix primeiro Meu nome é real, sobrenome é dinheiro Quer tocar nesse corpinho, faz o Pix primeiro Cê quer me deixar doidinho, faz o Pix primeiro Quer ficar com Alanzinho, faz o Pix primeiro O meu nome é real, sob o nome é dinheiro Chama a fé!